Vira o homem crepe e o paculha que é louco Porque você sabe que minha levada é verdadeira Tô com a versão mais atualizada Vem a Chiro vindo de longe e matando com a peixeira Isso que acontece Porque você sabe agora que ouça sem ser Você é uma marinha, ela é a Mary James E essa dupla maquiada que virou a Mary Kay Aê, pode ser a Mary Kay, meu parceiro Se ela fez, dá a maquiagem e vai ficar da hora Esse cara fala de peixeira, meu parceiro É São Paulo, não viu mesmo? Aqui nós rodamos de pistola Enchi de porrada, você quer nadar? Eu não amarelo, a tua derrota Eu parcelo e o meu cartão é Cielo Meus versos é tudo à vista Agora fica tranquilão Porque você vai ver o astral à vista Vai embora e volta, pai, eu tô na pista Pra mim você não é nada, bota seu nome outra vez Que nós chega e risca Aê, deixa eu ter tempo Mas eu não, tranquilo, chego, eu não mando bem Você tá ligado, agora você vai ver Qual o verso improvisado Você falou que tava rimando Ah, o seu brilho no olho voltando Eu tô vendo, amigo Mas batalhou comigo Correu perigo Eu te amasso, parceiro, e não é domingo Não jogar no bingo Tô vendo agora o seu brilho sumindo Mas então pensar comigo Quando tá ligado, vagabundo Nós vai mandando acima Que é mil pima por minuto Nós vai narrando aquele submuto Imagina o menor que ver alguém Que esteja de verdadeiro ganhar um mundo Na hora, control, e você é espelho com a toda quebrada Mas eu fico falando algo sobre sua caminhada Mandou levanta a mão Mandou deitar no chão Corote, se é o crime ou paga de coisão Agora eu tô vendo o MC que é menor que eu Só que ele é metade da sua metade Eu tô falando, mano, é de tamanho Eu não comparo pela qualidade Eu não comparo pela atividade Independente que eu sou sensei Esse daqui é o fã, quem é o Neo Me desculpa, mas já te matei Eu matei também Quando eu faço o bem Pode dizer, eu tô de parabéns Também Se tem, sabe que atrás Mas eu arrepito, então vem Que tem, tá vendo Amigo, você é barba ovo Tá vendo como eu encaixo no beat Tenta fazer, você estava de novo Deixa eu ver, calma aí Faça um verso na essência Se assumir o seu destino Arde com a consequência Se é só isso, tá da hora Meus problemas eu resolvo Esse é menos um e vai agora Porque cê é fraca, zoado E cê é fodido Não rimou foi nada Só contou com seus amigos Contando respeito Não foi só panela Vocês todos falarão isso E vão responder por ela Agora vai segurando Que quem tá é nóis Você é pau no cu Não tem rima, só tem voz E você é um momento Eu só tenho voz E você é só palavra ao vento E vai de freestyle Que evapora Que erra tanto beat Que o BPM chora Chora de emoção Puta que pariu Porque o Ale no rima Igual o macrão Eles pensam muito Sobre o que falar Sobre como puxar o grito Como se porta a nir Nesse momento humano Como o MC Eu não ligo Se eles pensam que é esquisito Vários querem se colocar Como o defensor Dos frasques oprimidos Tá ligado mano É bem mais com trocadilho Falo sobre a vida dos amigos Quantas vidas dessa tem perdido Quanto chega aqui dentro da roda Acha que é foda Cita várias letras de outras músicas Eu faço minha rima Ela é na hora Mesmo não sendo a mais da hora A parceira é única Sabe o que tá feito Eu penso bem diferente A fora da caixa O beat bat mano Às vezes não encaixa Mas eu penso que eu quero Nem as frases de um quebrada O que é isso? O que é isso?